O Centro Municipal de Educação Infantil completa 3 anos, projetado para receber crianças do século XXI, esta iniciativa traz para Itaim uma pedagogia inovadora, que tem o propósito de formar cidadãos proativos e conscientes. Acreditamos que as escolhas do homem no presente são determinantes para o futuro que deseja. Para garantir que os alunos tenham o necessário para o seu desenvolvimento, contamos com 10 salas de aula climatizadas, cantina, sanitários adaptados, refeitório, auditório, gabinete odontológico, enfermaria, sala de leitura, sala de recursos pedagógicos e muito mais. Pedagogia inovadora, despertando habilidades, socializando, desenvolvendo a linguagem oral, a sustentabilidade e a inclusão, explorando o desconhecido. Traga o seu filho para ser protagonista do próprio futuro. CIMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, matrículas abertas a partir desta segunda-feira, 27 de janeiro, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Prefeitura Municipal de Itaim, União, Compromisso e Desenvolvimento.